Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar DJ Kahn, DJ Kahn Movimentar, movimentar, movimentar Não tô banana, não tô banana Foi por essa droga que você se apaixonou Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido Para no ponto de posição Para no, para no, para no, para no, para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passarrando na tabucinha, tá na hora de fuder Para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Elas baixam a velocidade alta Diz pra mim que você não adora um favelado Dando tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisa de... Para no ponto de posição Para no, para no, para no, para no, para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passarrando na tabucinha, tá na hora de fuder Para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Mexe essa bunda gigante É só uma catucada É só uma catucada É só uma catucada É só uma catucada A vela sinistra na madrugada Filha da puta assassino de farda Se eles te vêm, tenta correr De qualquer forma se proteger Eu quero correr o perigo De um dia você me deixar A visual Some people want it all But I don't want nothing at all It ain't too late I love you Keep on falling for me I love the way it feels I give me the drops of money Drop my number of money Drops of money All this drugs so yummy, yeah Trekking, trekking When I buy the things I Vem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito, mas de mim vai sangrando A cara puta serviu Cadê vocês? Ninguém viu Tô dominando o Brasil And you know what? You did such a great job Hey, 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 look at me Look at me Hey, hey, look at me I'm very proud of you I'm very, very proud of you Ela é esperta, divertida e... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa E um sorriso Muitas pessoas dizem que é bobagem ser fã Eu não ajo Porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi eu virar a sua fã Você me faz feliz de um jeito que não tem como explicar Eu me sinto importante quando você fala Eu amo vocês Eu sei que você tá se referindo a todo mundo E que você nem sabe que eu existo de verdade Mas... Eu tô aqui Quando o mundo se virar contra você Vai ser eu e você contra o mundo Eu te amo muito Você é a pessoa mais especial Que entrou na minha vida Eu te amo pra sempre e sempre Você é uma obra de arte Que caiu do céu Pra me fazer feliz no momento mais triste da minha vida Eu te amo Amar é colocar as necessidades de alguém acima da sua Olá, tá derretendo Por algumas pessoas vale a pena Eu te escolheria não só um mês Um ano Dez anos Vinte anos Eu te escolheria a vida inteira Porque você foi a melhor coisa que apareceu na minha vida Devido tudo que você faz Você me conquistou desde o simples detalhe Até o mais importante Foi seu sorriso Seus olhares Tudo, tudo Não tem como não achar beleza em tudo que você fez E foi isso que me fez me apaixonar Yo, bro Who got you smiling like that? Like Kill the lights So baby, close your eyes The way you looking at me Que sorriso lindo, é Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem Eu tapa na cara da sociedade De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não vira moça? Uh Ha Eu vou fazer um vídeo seu Te bato na minha cama É só tapar um Tô bundão nessa pirão Eu vou fazer um Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Colocando, 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 né Colocando O que é isso? 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 O que é isso?